Ele, enquanto menino, queria ser jogador de futebol. Os anos passaram e Fernando Mendes acabou por obter sucesso noutros palcos, que não os relevados. Teatro, cinema, televisão. O Fernando é hoje um dos melhores humoristas portugueses. Mas não se esqueceu do sonho de criança. Como é do Sporting, o ator foi alvalado em busca de uma oportunidade para concretizar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL